Você conhece a curiosa e trágica morte do escritor Euclides da Cunha? A morte do escritor Euclides da Cunha, autor do clássico Sertões, que retrata a história da Guerra de Canudos, ficou conhecida como a Tragédia da Piedade. A esposa de Euclides, conhecida como Ana de Assis, tornou-se amante de um jovem cadete, 17 anos mais novo do que ela, chamado Dilermando de Assis. Ainda casada com Euclides, teve dois filhos de Dilermando. Um deles morreu ainda bebê. O outro filho era chamado por Euclides de a espiga de milho no meio do cafezal, por ser o único loiro da família. Aparentemente, Euclides criou como sendo seu filho. A traição de Ana desencadeou uma tragédia em 1909, onde Euclides entrou armado na casa de Dilermando, dizendo-se disposto a matar ou morrer. Dilermando reagiu e matou Euclides, mas foi absolvido pela justiça militar. Até hoje discute-se o episódio. Dilermando, mais tarde, casou-se com Ana e o casamento durou 15 anos. O corpo de Euclides foi velado na ABL. O médico e escritor Afrânio Peixoto, que assinou o atestado de óbito, mais tarde ocuparia sua cadeira na academia.